Poesia em conflito nos corações, poesia, o rigor das regras, obra-prima, musas, sonhos, encantos, inspiração, alma, enlevos, encontros, emoção, amores, sonhos, verdade sem rima, verso sem peça, em cabeça, sem fim, transtorno, a natura, porro, firmamento, musa confusa invade o pensamento, reverberos que definiu-se, poeta, em vão teu fecundo lirismo, foi nas contravias do parnasianismo conflito de definições, emoções, pardo, poesia em puros improvisados, argalhares, ais e plantos derramados, feridos, maltratados, corações, soneto de autoria de Itacísio Ribeiro Costa.